Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós já iniciaremos o conteúdo referente à nossa disciplina, mas na instituição e ao longo de todos os períodos é padronizado que o professor, antes de iniciar o conteúdo, ele faça a apresentação do plano de ensino e aprendizagem da disciplina. O plano de ensino e aprendizagem da disciplina, ele é muito importante porque ele é o direcionamento, o planejamento, de acordo com o modelo acadêmico da instituição, que o professor realiza para que ele possa administrar a disciplina. Então, as competências e habilidades que devem ser adquiridas, os procedimentos de ensino, a metodologia utilizada para trabalhar a disciplina, como será o sistema de avaliação dessa disciplina, a nota, as bibliografias, os livros e o material sugerido para o acompanhamento dessa disciplina em questão. A nossa disciplina é Introdução à Biologia Celular e do Desenvolvimento. Meu nome é Marcelo e durante esse semestre nós juntos trabalharemos essa disciplina. Deixa eu só me apresentar rapidinho em relação à minha graduação. Eu não sou médico veterinário, é muito comum que ao longo do curso vocês encontrem professores que não sejam da área de formação de vocês. Ah, professor, mas por que isso? Porque, na verdade, dependendo das titulações, da graduação, do mestrado do professor, ele tem até um embasamento teórico maior em relação à área daquela disciplina do que, por exemplo, a de um médico veterinário. Claro que a maior parte dos professores de vocês serão médicos veterinários, principalmente de acordo com o que vocês caminharem ao longo do curso, porque as disciplinas vão ficando mais específicas, né? Mas, por exemplo, Introdução à Biologia Celular. A gente lida muito com a Biologia nessa nossa disciplina e eu sou biólogo, tá? Então, eu sou biólogo, sou bacharel também em farmácia. Minhas especializações são na área de Didática e Metodologia do Ensino Superior e Farmacoterapia. E o meu mestrado é em Ciências Ambientais, onde eu trabalhei com bioprospecção de vegetais do Cerrado, ok? Bom, pessoal, a disciplina de Introdução à Biologia Celular e do Desenvolvimento, ela é dividida em quatro unidades. Então, ao longo do semestre, até junho, a gente trabalha um conteúdo dividido em quatro unidades. A gente trabalha a unidade 1 e unidade 2 e aí a gente faz uma revisão e faz a primeira avaliação nossa. E depois a gente trabalha as unidades 3 e 4, aí já está lá em meados de junho, onde a gente faz uma nova avaliação, a segunda avaliação oficial, para fechar o semestre. A nossa primeira unidade, e que inclusive a gente vai dar início a ela hoje, é uma Introdução à Citologia. Olha o nome da nossa disciplina. Introdução à Biologia Celular. Então, a gente estuda o que? As células, que são consideradas as unidades estruturais e funcionais constituintes de todo e qualquer ser vivo. Então, a Citologia ou Biologia Celular são duas áreas do mesmo conhecimento, né? Logia significa estudo e cito das células, tá? Hoje, a nossa aula será sobre o fenômeno da vida. Então, a gente vai falar a respeito da descoberta das células, como que se desenvolveram os processos que levaram ao conhecimento de que as menores unidades constituintes dos organismos, no que diz respeito aos sistemas, aos órgãos, aos tecidos, são sempre quem? As células, tá? A aula da semana que vem, a gente vai falar, de acordo com a ciência, qual a teoria mais aceita para a origem da primeira célula, para a origem da vida do nosso planeta, de que forma essas células foram passando por processos evolutivos, até originar os tipos celulares constituintes dos seres vivos que a gente tem hoje. Basicamente, esses tipos celulares são as células procariontes e eucariontes. Quais são as distinções entre esses dois tipos de células? Basicamente, bactérias, né? É que são os únicos seres procariontes. E algas, fungos, protozoários, plantas e animais são eucariontes, tá? E a gente encerra a unidade 1 sobre um aprofundamento e de forma mais detalhada a respeito da estrutura e função dos componentes que formam a célula. Então, uma célula é um compartimento fechado por uma membrana. Essa membrana, ela apresenta proteínas que, por meio de receptores, ela é capaz de responder a determinados estímulos, por meio de neurotransmissores, de hormônios, que são quem? As sinalizações celulares. Então, a membrana plasmática, ela é um envoltório mais externo da célula e que faz com que ela seja um compartimento fechado. E a célula só é viva, só é possível ocorrer reações químicas no seu interior porque ela é um compartimento fechado, tá ok? Aí, essa é a unidade 1. Só fazendo um adendo aqui, eu acredito que todos vocês já tenham tido algum tutorial ou alguma informação a respeito do acesso ao seu ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Certo? Vocês já acessaram isso aqui, pessoal? Ou ninguém entrou nessa página ainda? Sim, já ensinaram. Certo. Já estamos sabendo. Não ouvi? Já estamos sabendo, já. Ah, certo. Quando vocês acessam essa página, pessoal, assim, a minha é um pouquinho diferente, mas o layout é basicamente esse. Aqui no canto superior esquerdo, nessa janela com esses três traços, você tem todas as disciplinas que você está matriculado naquele período. Aqui, ó, Introdução à Biologia Celular e no Desenvolvimento. Então, vejam vocês, pessoal. A disciplina, ela é dividida, como eu disse para vocês, em quatro unidades. Unidade de ensino 1, 2, 3 e o quê? E 4, tá? Eu apresentei para vocês aqui no plano de ensino, agora, só a unidade 1. O que acontece? Esse é o nosso canal, basicamente, de comunicação. Na nossa instituição, não existe essa história de mandar material para grupo de WhatsApp, para um e-mail da turma. Tudo é via AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. Cada encontro desse, dentro da unidade, é uma aula nossa, tá? Ela divide essa aula em três momentos, pré-aula, aula e pós-aula. E é aqui que eu farei a postagem de todo o material que a gente vai usar na disciplina. Então, por exemplo, esses slides, tá? Não precisa ficar preocupado em ter que anotar isso aqui, não deu tempo, ou ficar fotografando pelo celular. Preocupem em anotar as explicações, porque o slide, ele vai ser postado. Inclusive, se vocês acessarem a disciplina, aqui, ó, plano de ensino e aprendizagem. A hora que você clica aqui, só para que vocês visualizem direitinho como que é que funciona. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque o Teams deixa a internet um pouco lenta, tá? Aí, ao clicar, né, vai ter um link aqui, ó lá, plano de ensino e aprendizagem. E no canto inferior esquerdo, abre o PDF. Aí, você clica no PDF. E aí, pessoal, o material aparece para vocês, né? Referente àquela postagem que o professor fez do material em questão. Olha lá. Tá vendo? O slide idêntico. Ó, eu tô nesse slide aqui, introdução ao citologia, que é o que eu estou projetando aqui para vocês. Então, todo esse material, semanalmente, eu irei fazer a postagem para vocês, tá? Além disso, o que mais que vai ter aqui postado, né, nos encontros que são referentes a cada aula? Então, textos que eu considero importantes para a disciplina, tá ok? Algum vídeo a respeito do conteúdo a ser trabalhado. Na verdade, essa unidade 1 aqui, eu, esse encontro 1, eu deixei só para o plano de ensino, tá? Aí, a aula que a gente vai ver hoje, já é essa aqui, ó, o fenômeno da vida, que está no encontro 2. E a nossa aula da semana que vem é esse encontro 3 aqui, que inclusive também já tem uns videozinhos aqui para fazer uma introdução, olha lá, esse vídeo, origem das células e vídeo, origem da vida e os processos energéticos. Ao clicar aqui, ele vai te levar para um link do YouTube, que tem um vídeo bem interessante a respeito do conteúdo da aula da semana que vem. Então, pessoal, é, todo o, a nossa comunicação de acesso a materiais, ela ocorre via água, tudo bem? Outra coisa, essas aulas que eu estou ministrando aqui para vocês, é, olha aqui. Você está gravando, parar gravação. Então, ao final da aula, eu, é, paro a gravação e faço o download dessa gravação e posto ela também aqui para vocês, tá? Então, abaixo do plano de ensino aqui, essa parte em que eu estou fazendo a apresentação do plano de ensino, eu vou pôr aqui, vídeo aula, apresentação do plano de ensino, para que vocês assistam quando vocês quiserem, é, caso você não tenha conseguido ir na faculdade, ou não tenha como você assistir, né, de casa também naquele dia, a aula vai estar aqui disponível para você assistir quantas vezes quiser, na aula, na hora que você quiser, ok? Então, é, assim que a aula termina, eu já venho e posto aqui também, embaixo do título da aula, é, a gravação referente à explicação do conteúdo da aula daquele dia. E aí, pessoal, é, basicamente, dessa maneira que a gente conduz a nossa disciplina até o final do semestre. É, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tem algum questionamento, alguma dúvida sobre essa questão do Ava? Ou até que deu para vocês terem uma noção do funcionamento dele? Deu, deu sim, deu sim, foi bom. E aí, ao longo do semestre, a gente vai sanando essas dúvidas, né, de acordo com vocês acessarem aí, não conseguiria alguma coisa, aí podem ir perguntando ao longo das nossas aulas. A unidade 2, pessoal, então, não se esqueçam, né, a gente tem lá a distribuição. Então, a unidade 2, a postagem de material referente à unidade 2 vai estar a partir aqui, do encontro 4. Então, na unidade 2, a gente vai estudar o interior da célula. Então, a gente encerrou a unidade 1. A gente falou de célula, origem das células, os tipos de célula, diversidade, estrutura, características. E a gente encerra a unidade 1 com a membrana, que é o envoltório mais externo da célula. Na unidade 2, a gente vai para o meio intracelular, a gente vai para dentro da célula. Então, a gente vai estudar as organelas. Então, o interior da célula é repleto de estruturas, cada uma delas desempenhando uma função para a manutenção da vida da célula, que é o que a gente chama de organelas, tá? Qual o nome de cada uma dessas organelas, a morfologia delas, função, é isso que a gente estuda nessa unidade 2, tá? O citoplasma também recebe o nome de citossol. Citossol, há um grupo de filamentos de proteína que organizam essas organelas dentro da célula, formando o esqueleto da célula, que a gente chama de cicloesqueleto. As organelas, né? A gente precisa saber a estrutura e função de cada uma delas. Tético endoplasmático liso, rugoso, aparelho de Golgi, lisossomo, mitocôndrias, centríolos. A gente vai estudar todas elas. Talvez, né, vocês lembrem algum desses nomes lá do próprio ensino médio mesmo. O ciclo celular, toda célula surge da divisão de uma célula pré-existente. Uma célula mãe duplica o seu material genético, se divide em duas células filhas, e depois essa célula vai passar por um processo de duplicação celular para dividir em outras duas células filhas. E assim você vai mantendo o ciclo, né? Por processo de divisão celular, que a gente chama de mitose, mas tem a meiose também, que leva à formação de gametas. De acordo com o que as células se dividem, principalmente durante o desenvolvimento embrionário, elas precisam se especializar no desempenho de funções em específico, que é o que a gente chama de diferenciação celular. Então, as suas células, qualquer célula do seu corpo e de qualquer outro organismo que você pegue, por exemplo, uma célula do cabelo, como um neurônio, o material genético é o mesmo, mas elas se diferenciam por meio da especialização em realizar funções em específico. Por quê? Porque em cada tipo celular estão ativos genes diferentes de um tipo celular para o outro. Por isso que eu tenho células da pele, do sangue, da cartilagem, do osso, do neurônio, do músculo, tá? E a apoptose, pessoal, é a morte celular programada. A gente vai estudar como que é que as células são capazes de suicidarem, né? Porque se ela for parasitada por um vírus ou tiver uma célula muito envelhecida e não está exercendo de forma eficiente a sua função, é importante que ela entre em morte celular programada para que o organismo reaproveite as moléculas que fazem parte dela para a renovação celular, para produzir novas células. Aí, com essas duas unidades, a gente faz uma revisão, alguns exercícios e fazemos a nossa primeira avaliação oficial, que acontece em abril. Tem uma semana de provas com o calendário e a coordenação vai passar para vocês, tá? Aí, em meados de abril, depois que a gente faz a prova, a gente entra na unidade 3 da disciplina. Na unidade 3, a gente vai fazer uma introdução à genética. A gente vai estudar a transmissão de características hereditárias. Como que os genes de genitores masculinos e femininos são transmitidos para os seus descendentes, para os seus filhos, por meio dos gametas. Basicamente, espermatozoide e óvulo. A gente trabalha com a simulação de alguns cruzamentos, né? Então, quando os genitores são portadores de determinadas características, qual que é a probabilidade de que aquela característica esteja presente na prólea, ou seja, nos descendentes, né? É isso que a genética estuda. Os genes, que são sequências de bases nitrogenadas responsáveis pelas características do seu organismo, elas estão contidas, né? O código genético no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Esse DNA fica no núcleo das células e essa informação genética, ela é transcrita, ela é copiada para o ácido ribonucleico, que é o RNA, que no citoplasma da célula é traduzido em proteínas. Então, as proteínas são a expressão molecular da informação genética. É a forma como o seu organismo é capaz de expressar as informações contidas no seu DNA. Como que isso acontece é o conteúdo de estudo dessa primeira aula da nossa unidade 3. A formação de proteínas, como eu disse, né? As proteínas são sintetizadas a partir da informação genética contida no DNA. O Gregor Mendel foi o responsável por trazer as primeiras conclusões com fundamento científico a respeito de transmissão de características hereditárias. Ele é considerado o pai da genética. Os primeiros padrões de herança clássica da genética são devido às leis de Mendel, mas depois foram descobertos outros tipos de características contra a transmissão de características hereditárias, que é o que a gente chama de padrões não clássicos de herança genética. E esse conhecimento veio após Mendel, né? Mas as primeiras conclusões foram devidas a ele. Professor? Oi? Só uma dúvida. Essa matéria de genética, ela vai ter aula em laboratório? Não, não vai ter aula em laboratório. Você imaginava uma aula de genética em laboratório? De que forma? Não, porque, tipo assim, aí entra, né? A gente analisar espermatozoide, essas coisas. Mas eu imaginei isso. Ah, tá. Na verdade, assim, genética necessita de equipamentos mais específicos relacionados a técnicas de biotecnologia. Então, por exemplo, a PCR, que é a reação da polimerase em cadeia, que envolve, inclusive, a questão de teste de paternidade, tá? O bandeamento de moléculas de DNA. Só que isso aí já é um nível mais aprofundado para quem busca especializações na área, tá ok? Ah, ok. E aí, é a nível mesmo de um mestrado, tá certo? Agora, o curso de vocês, ele tem um hospital, né? Vocês sabem que a Ianguera tem um hospital veterinário? Sim, sim, tem. Então, essa questão de cruzamentos genéticos, animais de grande, pequeno porte, aí isso aí, muito provavelmente, em relação à genética, vocês terão aula práticas para isso, tá? Aí, é como eu disse, ao longo do curso, vão se... Trabalhando com professores formados na área, porque aí são disciplinas mais específicas, e não é que vocês não vão deixar de ter aula prática especificamente relacionada à genética, não. Mas, na nossa disciplina, ela é apenas uma introdução. É só essa base teórica mesmo, tá? E a gente encerra, pessoal, a disciplina com a quarta unidade sobre uma embriologia básica. Logia, estudo, né? Lembra? Citologia, estudo da célula. Embriologia, estudo dos embriões. Então, aqui é o estudo dos mecanismos que regem o funcionamento dos embriões. Basicamente, claro, que cada espécie, ela vai ter características específicas relacionadas ao seu desenvolvimento embrionário. Mas, por exemplo, entre mamíferos, a gente tem um padrão de desenvolvimento que é semelhante entre todos eles. E é isso que a gente vai trabalhar nessa embriologia básica. É apenas uma introdução. É uma matéria de calor, de primeiro período. De acordo com o que vocês caminharem ao longo do curso, isso aí vai se tornando mais específico, mais aprofundado e mais detalhado, tá? Então, a gente estuda desde a fecundação, que ocorre através da penetração do espermatozoide no óvulo, formando a célula óvulo zigoto, que passa pelas primeiras divisões ou clivagens. E aí a gente vê as alterações que esse embrião vai sofrendo na primeira e segunda semanas do desenvolvimento, na terceira e oitava semanas, não sei se vocês sabem, mas o primeiro trimestre, no caso da gestação humana, né? Se a gente dividir em três trimestres, o primeiro é o mais crítico, porque é onde está ocorrendo a organogênese, ou seja, a formação dos órgãos. Depois, o segundo trimestre, basicamente, é só crescimento e desenvolvimento desses órgãos. A formação deles é no primeiro trimestre. Claro que toda gestação é importante, mas em caso de gestantes que são fumantes, né? Em relação à alimentação, o primeiro trimestre é o mais crítico. Então, a mãe é fumante, é muito difícil ela conseguir parar de fumar. O mais importante é que ela consiga diminuir isso no primeiro trimestre, tá? Aí a gente fala das alterações que ocorrem na semana ao nascimento e algumas características relacionadas à construção da placenta, membranas fetais e como que elas se organizam para manter a nutrição do embrião, do feto, até o futuro recém-nascido, né? Então, pessoal, essa é, em linhas gerais, a emenda relacionada à disciplina do nosso curso. Então, a nossa primeira unidade, que é a introdução à citologia, que é cobrada na nossa primeira avaliação, é o conteúdo que nós vamos iniciar hoje e essa aqui é a nossa aula de hoje, ó. O fenômeno da vida, as células como estrutura fundamental, a descoberta das células, as células, os diferentes tipos de células, a importância do microscópio no estudo das células e a sua utilização para o avanço científico. Semana que vem é essa aula em que nós vamos falar a respeito da origem da vida na Terra, as características da primeira célula, os processos energéticos e metabólicos dessa célula primitiva. E aí eu gostaria que para a aula da semana que vem, se já fossem para a aula, aqui no Encontro 3, ó... Com esses dois vídeos assistidos, tá? Esse aqui é a origem da célula, são curtinhos, é 7 minutos, tá? E esse é a origem da vida e processos energéticos. Eu vou explicar o conteúdo utilizando slides, os slides já estão aqui também, ó, da aula da semana que vem, tá? Mas ele é muito ilustrativo, esse vídeo, de uma forma até lúdica, tá? Então não deixem de assistir isso, que facilita muito o entendimento do conteúdo. Então já está aqui também os slides e o vídeo da aula da semana que vem. Da aula de hoje, tá? Professor, aceita a Laurena, que a internet dela caiu, aí ela está pedindo para aceitar. Ah, acabei de admitir. Daí, obrigada. Por nada. Hoje, basicamente, qualquer ser vivo é formado por um de dois tipos de célula, ou o organismo tem uma célula procarionte, ou ele tem uma célula eucarionte. E aí nós precisamos saber as características e distinções e até semelhanças entre as duas, tá? Procarionte é o tipo de célula que forma bactéria, eucarionte é o que forma alga, protozoário, fungo, planta, animais, inclusive seres humanos, tá? Aí, entendidas as características em geral da célula, a gente passa a detalhar as suas estruturas, partindo do envoltório mais externo, que é a sua membrana. Como que essa membrana responde a hormônios, a neurotransmissores, que são as sinalizações celulares. E aí, encerra a unidade 1. Na unidade 2, a gente já vai estudar as estruturas do interior da célula, que são quem? As organelas, né? Cada organela tem um nome, cada organela tem uma função, todas essas funções precisam estar integradas para manter a vida da célula. Você pode comparar a célula a uma empresa, pessoal. A membrana é a portaria, ou seja, aquela estrutura mais externa que controla o que vai entrar e o que vai sair. E as organelas seriam os departamentos dessa empresa, de produção, de controle de qualidade, ou de recursos humanos. Cada departamento tem que trabalhar de maneira eficiente para manter a vida da empresa, ou seja, da célula. E o núcleo, com o núcleo genético, porque através da informação genética contida no DNA, é que eu vou sintetizar ou formar proteínas que vão controlar o funcionamento, a atividade celular. Porque no grupo das proteínas estão as enzimas também, né? E basicamente, no metabolismo, as reações químicas que ocorrem, elas são catalisadas por enzimas. Nessa unidade 2, a gente fala da mitose e da meiose, que são os processos pelos quais a célula pode se dividir, mantendo o seu ciclo, né? Eu falei para vocês que é importante a gente entender por que é que as células se diferenciam. Então, nós viemos de uma única célula, que é a célula ovosigoto, que por mitose se dividiu em duas. Aí as duas vai também duplicar seu material genético e dividir em outras duas. Aí eu já vou ter quatro. Cada uma dessas quatro vai duplicar seu material genético e dividir em outras duas. Inclusive, eu vou para 8, 16, 32, 64, 108, 216, 432 e assim vai indo. Só que não é apenas se multiplicar. As células vão se diferenciando. Ou seja, elas vão se especializando no desempenho de funções em específico. Então, de acordo com o que se dividem, elas vão formar células neurônios, células do sistema nervoso, células musculares, células ósseas, cartilaginosas, células sanguíneas, células da pele, tá? Quando uma célula foi parasitada por um vírus ou por um agente infeccioso, ou quando ela está envelhecida, é importante que ela entre em morte celular programada, apoptose. Células que sofreram mutação e que estão se multiplicando de forma desordenada, que leva à formação de uma massa tumoral, que é o câncer. Se essas células entrarem em morte celular programada no início, o câncer, ele não progride. Mas, quando elas não entram nessa morte celular programada, aí infelizmente ocorre a formação do tumor. Então, a apoptose é um mecanismo de extrema importância para a sobrevivência do organismo. A célula tem que saber a hora em que ela precisa morrer, tá? A terceira unidade, a gente vai lidar com transmissão de características hereditárias, a gente vai trabalhar com simulação de cruzamentos, probabilidade de que os descendentes tenham determinada característica baseado nos genes, né? Do pai e da mãe ou do genitor masculino e feminino, né? Como que Mendel chegou à conclusão de que os genes são os responsáveis pela transmissão dessas características hereditárias, de que maneira eles são distribuídos para os gametas e se interagem no zigoto para a formação das características do embrião. Na verdade, qualquer organismo que seja proveniente de reprodução sexuada, geneticamente, quantitativamente, em relação ao DNA, você tem metade do DNA da sua mãe e metade do DNA do seu pai. Ou qualquer outro animal, né? Ou até mesmo uma planta, que aí, na verdade, não é espermatozoide fecundando o óvulo, mas é grão de pólen fecundando o óvulo, o zigoto lá, né, o embrião na semente, vai ter metade do material genético do genitor, né, do pé da planta masculina e metade do da feminina, tá ok? É claro que, às vezes, pode ter uma semelhança maior do descendente em relação ao genitor masculino ou feminino, mas é porque tem genes com determinada característica que são dominantes sobre outras. E aí a gente vai falar disso, tá? Então, por exemplo, cor de pele negra, cabelo escuro, olho de cor escura, cabelos crespos, são características dominantes sobre pele de cor clara, sobre olhos azuis, sobre cabelo liso, cabelo loiro, tá? Grupos sanguíneos, por exemplo, o grupo O, os gênios, os alevos responsáveis pelo grupo O são recessivos mediante os que são responsáveis pelo grupo A e pelo grupo B, tá? E aí quando você recebe esses dois genes dominantes, A e B, aí o indivíduo é AB. Então é isso que a gente vai trabalhar basicamente na genética. E a gente encerra com a embriologia básica, que é o estudo dos mecanismos que regem a formação dos embriões. Então a gente vai ver os processos gerais de fecundação, né? Penetração do espermatozoide no óvulo. A gente vai ver que do espermatozoide só fecunda ou só passa por interior do óvulo o núcleo. Todo o restante lá da cabeça, peça intermediária, flagelo, fica tudo do lado de fora do óvulo. É o óvulo que contém os grãos de vitelo responsáveis por toda a nutrição do embrião, tá? Por isso que geralmente, né? Por exemplo, em cadelas a gente tem o cio. Em seres humanos a gente tem um ciclo menstrual em que a gente libera um óvulo a cada ciclo. Por quê? Porque o óvulo é um grameta muito mais elaborado em que o organismo tem um gasto de energia muito grande para produzi-lo. O espermatozoide, ele é um gameta muito simples. Por isso que a cada ejaculação, o macho, os homens, podem liberar centenas a milhares deles, né? Porque o gasto para produzir-los é pequeno. Esse zigoto formado é a célula primordial, né? Ou a célula que dá origem a todos os animais. Nós, um dia, fomos uma única célula e essa célula é a célula ovo ou zigoto. E ela se origina da fecundação do espermatozoide no óvulo. E esse zigoto, então, após a implantação no útero, né? Ele começa a sofrer as clivagens, as divisões, para formar o embrião, o feto e o futuro recém-nascido. Então, esse zigoto se divide em duas células. De duas vai para quatro, para oito, para dezesseis, trinta e dois. E, de acordo com o que ele se divide, que ele é formado por dezenas, centenas ou milhares de células, ele começa a sofrer nomes diferentes, tá? Então, o zigoto origina a mórula, a blástula, a gástula. De acordo com isso, se formam os três folhetos germinativos ou embrionário, que a gente chama de disco embrionário trilaminar, que é o ectoderma, endoderma e mesoderma. Cada um desses três tecidos vão ser responsáveis pela formação dos órgãos e sistemas do organismo. Então, o ectoderma forma pele e sistema nervoso, endoderma, basicamente, o trato gastrointestinal, e o mesoderma, os tecidos de preenchimento, músculos, sangue, osso, tá? Entre terceira e oitava semana tem a formação de um tubo nervoso primitivo, que é a neurula, e também se inicia a formação dos órgãos. Os tecidos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma, eles são folhetos germinativos, que vão dar origem aos tecidos primitivos, mas ali, a partir da terceira, oitava semana, você já tem a formação dos órgãos propriamente ditos, né? Como eu disse, o primeiro trimestre na gestação humana, ele é o mais crítico e o mais importante. E depois, os processos de desenvolvimento da nona semana até o nascimento. Então, a gente fica com a unidade 4 para falar a respeito disso. Aí, encerra a disciplina. O acompanhamento da disciplina deve ocorrer semanalmente por acesso ao AVA. Vocês viram que, em cada encontro de cada unidade, a aula é dividida em três momentos, né? Aqui, ó, pré-aula, aula e pós-aula. Pré-aula, aula e pós-aula. Então, o professor faz a distribuição do conteúdo nesses três momentos. Sempre tem que ter conteúdo na pré-aula, na aula e na pós-aula, tá? O sistema de avaliação da nossa instituição. Vocês tiveram aula ao longo da semana e os professores apresentaram para vocês essa pontuação da faculdade, como que é que funciona? Sim, sim. A gente não tem, pessoal, na faculdade, um sistema de notas de 0 a 100, né? A gente tem uma pontuação. Então, por exemplo, a gente faz duas provas no semestre, uma em abril e outra em junho. A primeira prova vale mil pontos. Então, as questões lá têm a questão e na frente da questão tem o valor dela. Aí tem questão valendo 160, questão valendo 400, por exemplo, questão valendo 200 pontos. O somatório de todas as questões tem que dar mil pontos, tá? Na segunda VA, ela vale 4 mil pontos. Ela vale bem mais na segunda avaliação oficial. Por quê? Porque na primeira avaliação cai só a unidade 1 e 2. E na última cai o conteúdo da unidade 1, 2, 3 e 4. Por isso que ela vale bem mais. Essa prova é padronizada. O professor não pode escolher isso. Não pode ter só questões objetivas, de marcar X. São quatro questões discursivas que você tem em cada uma dessas provas. Até o semestre passado era assim. Se mudar, eu falo para vocês, mas que vai continuar tendo questão discursiva, vai sim. Tá certo? Uma outra coisa. Essa prova, vocês vão ter aula presencial, mas eu acredito que pelo quantitativo de alunos, no dia da prova, ela venha a ser virtual. Aí isso vai ser comunicado a vocês. Geralmente a gente disponibiliza um link que leva vocês para um formulário do Google. Lá tem as questões, você responde ela normalmente e faz o envio, tá? É um link que fica aberto 24 horas. Então, é tranquilo isso aí, mediante uma semana, um calendário de provas, que a coordenação também passa para vocês. Avaliação de sala de aula. Isso aqui é o que, professor? Trabalhos. Então, isso aqui, cada professor trabalha de um jeito. Então, por exemplo, na primeira V.A. eu tenho que dar 2 mil pontos de trabalho. E eu posso passar dois trabalhos de mil pontos, por exemplo. Ou um trabalho só de 2 mil. E no segundo bimestre, essas notas de trabalho valem 3 mil e 500 pontos, tá ok? E aí, quais trabalhos serão esses? De que maneira que eu vou avaliar? Aí, a partir de semana que vem, eu vou passando isso para vocês, tá? Atividade virtual está um tracinho aqui, pessoal. Por quê? Porque tem disciplinas que esses encontros já trazem pelo sistema... Deixa eu mostrar uma aqui para vocês, só de curiosidade. Já traz pelo sistema umas atividades de marca X que você faz e contabiliza a sua nota de acordo com os seus acertos. Mas a maioria das disciplinas são assim. Algum professor já deve ter até mostrado para vocês. A nossa, em específico, não é, tá? Isso aqui é uma outra que eu ministro lá no curso de farmácia, a fitoterapia. Olha lá. Atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. Então, tem disciplinas que essas atividades já vêm na disciplina. A nossa não tem. Por isso que aqui está um tracinho. Porque quando a disciplina tem, tem uma pontuação aqui também. Aí, aqui fica valendo mil pontos. Aqui fica valendo mil e quinhentos. E essas atividades ficam valendo três mil pontos. Existem disciplinas que são totalmente online, que é o chamado estudo dirigido. Aí, cada período tem os estudos dirigidos em específico. Eles valem mil e quinhentos pontos, tá? No AVA vão ter cursos de nivelamento e cursos livres, que cada um deles que você fizer e ter o certificado vale 300 pontos. Isso entra ou se enquadra no que a gente chama de atividades transversais. As pontuações das atividades transversais vão para todas as disciplinas que você está matriculado no semestre, tá? Isso aqui é o desafio nota máxima, mas isso geralmente é só a partir do quinto período. É um preparatório para o ENAD, né? O Exame Nacional do Desempenho, enfim... O Exame Nacional do Desempenho Estudantil é uma prova do MEC para avaliar o curso na instituição. Mas isso aqui é só a partir do quinto período. Bom, pessoal, o que que acontece? Fazendo o somatório de toda essa pontuação, para que você não fique de recuperação, você tem que ter um mínimo de 6 mil pontos. E não é O. E, ou seja, ao mesmo tempo, você precisa de ter, de nota apenas de prova, mil e quinhentos pontos. Então, não adianta você ter 8 mil pontos aqui, por exemplo, somando tudo, mas ter tirado 700 pontos na primeira VA e 500 na segunda. 700 mais 500 dá 1.200. Você não alcançou o mínimo de 1.500 pontos de prova. Aí você está de recuperação. A recuperação na faculdade é o que a gente chama de exame final. Tem uma semana de revisão, aí na semana seguinte você faz o exame final. O exame final vale 5 mil pontos. Zera a nota da primeira e da segunda avaliação oficial e ele vale 5 mil, porque mil mais 4 mil já é o valor do exame final. Aí, nesse exame final, você tem que acertar um número de questões que te dê uma pontuação de, no mínimo, 1.500. Não é difícil assim, né? Porque não é nem a metade. A metade seria 2.500. Aí você tem que ter um mínimo de 1.500 pontos. Aí, sim, você está aprovado na disciplina. Se ainda assim você não conseguir, aí você fica devendo ela. A prova vale quanto? Oi? A prova vale quanto? A do exame final, a de recuperação? Não. A prova, a prova mesmo. A primeira prova vale 1.000 pontos. A segunda vale 4.000. Então, a gente tem que tirar 1.500 numa delas? Você tem que tirar 1.500 somando as duas. Ah, tá. Vamos supor, você tirou 700 pontos na primeira, errou 300 pontos lá de questão e tirou 800 na segunda. 700 mais 800, 1.500. Aí você está aprovado. Nossa, foi mais... Você está aprovado sem necessidade de exame final. Porque se você não alcançar os 1.500, você ainda tem uma outra chance, que é o exame final. Tá? Tá. Como eu disse, pessoal, nós teremos aqui, né, um canal de comunicação de postagem de material pelo AVA. Mas, quais seriam os livros indicados para o estudo da disciplina? Inclusive disponíveis na biblioteca digital. Nós temos a Biologia Celular e Molecular do Junqueira e Carneiro. A nossa disciplina nos chama Introdução à Biologia Celular, né? Então, esse livro aqui é uma das bibliografias mais clássicas na área, a mais utilizada. A Biologia Celular e Molecular do D. Roberts. Então, assim, pessoal, na graduação, vocês vão ver que acontece muito o seguinte. Às vezes, lá do ensino médio, vocês estão acostumados a ter o livro de Biologia, de Químico, de Físico, de Matemática. E o professor acompanha lá da primeira, né, até os últimos capítulos, lá na ordem. Na graduação, isso é impossível de acontecer. Porque, para atender à emenda da disciplina, nunca que você vai ter um livro que vai ter todo o conteúdo trabalhado naquela disciplina. E é o seguinte, tem conteúdo que o capítulo do livro do Junqueira e Carneiro é melhor. Tem conteúdo que o capítulo do livro do D. Roberts vai ser melhor. Então, o professor trabalha com as informações de onde ele considera melhor e mais didático para entendimento do conteúdo e que se torne mais produtivo. E, além disso, pessoal, muitos dos autores dessas bibliografias são estrangeiros. Então, as traduções desses livros estrangeiros, as edições traduzidas, elas são muito atrasadas. Então, às vezes aqui, foi traduzido para o Brasil a nona edição, mas esse livro já está lá na décima terceira edição, por exemplo. No local de origem desses autores. E aí já tem muita informação mais recente. E aí o professor vai trazer essas informações. E o livro nem tem ainda. Artigos, faculdade, graduação, a gente trabalha demais com artigos, com estudo de caso, publicados em revistas indexadas, que são onde você tem a área mais recente relacionada àquele conhecimento. Então, você tem a Sociedade Brasileira, ou a Revista Brasileira de Veterinária, por exemplo. Então, lá, a maioria dos experimentos e de estudo e pesquisa mais recentes estão publicados. E aí o professor traz muita coisa de artigo. Então, por isso, assim, que para estudar num único livro é mais complicado. Só que, de um modo geral, esses livros aí têm o conteúdo da disciplina, tá? Agora, a disciplina de vocês, ela é como se fosse três disciplinas em uma, na verdade, tá? Por quê? A unidade 1. E a unidade 2, que é a Introdução à Citologia e Organelas, é o que mais tem nesses dois livros que eu coloquei para vocês. Essa Introdução à Genética, esses livros têm pouco. Teria que você buscar mais especificamente um livro de genética. E ainda, a quarta unidade é uma matéria completamente diferente. Nenhum daqueles dois livros que eu mostrei para vocês vai ter Embriologia. Onde você vai encontrar Embriologia? Num livro em específico de Embriologia, tá? Que o mais utilizado é esse. Morf e Persô, tá? Embriologia básica. A última edição é de 2016, é esse aqui. Mas, vocês vão estar tendo suporte de textos, dos slides, das explicações da aula, que eu vou estar postando lá no ar. Mas, se quiserem acompanhar a disciplina por livro, esses aí seriam os indicados, tá? Professor? Professor? Todos esses três ali, vai estar na biblioteca virtual? É para estar. É difícil. Às vezes eu fico receio hoje de assumir um compromisso assim com vocês, de coisa que não depende de mim, que às vezes o sistema tem alguns problemas, né? Mas, eles estão no catálogo da disponibilização da biblioteca virtual. Aí, se você for até olhar e não encontrar, você me avisa. Algum deles, tá bom? Tá. Obrigado. Professor? Professor? Deixa eu só fazer uma pergunta para os alunos. Quem é que não está no grupo da sala? Eu não estou. Só estou no outro grupo, lá da professora. Pode me passar o número, por favor. 9, 9, 3. É a minha 2, né? Isso. 1. 9, 9, 3. 3, 8. 3, 8, 0, 8. Outro. Pessoal, só um minutinho aqui. Eu vou deixar vocês continuarem falando. Eu vou finalizar a gravação dessa apresentação do plano de ensino, para que eu possa postar lá junto com os slides do plano de ensino. Para a gente iniciar uma nova gravação, para eu postar ela separado, só da primeira aula, para não ficar muito extenso o vídeo para eu postar lá no Ava, tá certo? Aí eu vou dar sete minutinhos, só para eu tomar uma água. Aí vocês podem continuar se falando aí na sala, não tem problema não, resolvendo esses pormenores. E aí, 8 e 15, a gente começa o conteúdo. Pode ser? Pode. Ok, ok, ok. Beleza, então. E aí, 8 e 15, a gente começa o vídeo para eu postar lá no canal.